Pessoal, uma das técnicas mais poderosas para poder realizar é a mentalização. Eu já ensinei aqui nesse canal, em outros vídeos, como utilizar uma frequência para aumentar o seu estado vibracional e assim você mentalizar aquilo que você deseja para você poder receber, tá? Isso você já pode fazer? Já! Escolha uma frequência que mais te agrade e faça essa prática, principalmente antes de dormir. É uma técnica muito poderosa. Porém, andar na vida sem espanto, andar sem estar ansioso, confiante 100% em Jesus Cristo, você liberar o perdão, andar com energia de gratidão, andar com o pensamento de emanar amor, perdoar tudo, amar até o que vos odeiam, andar com esse leve e trabalhando dia e noite, obtendo mais conhecimento, ajudando o próximo, realizando os seus desejos, trabalhando para a realização dos seus desejos. Essa, na minha concepção, é a maior técnica para você realizar os seus desejos. Entenda que o estado vibracional é um estado de vivência e não um período apenas que você aumente a sua vibração, ou fala, ou pensamento. Você tem que vibrar, você tem que emanar isso ao longo das suas 24 horas do dia, policiando os seus pensamentos, dando mais voz à razão e aquilo que sabe que você vai ter os efeitos benéficos se você agir dessa forma do que agir por extinto, por exemplo. Bom, essa é uma técnica muito poderosa, tá? Gratidão e amor são as energias mais poderosas que eu conheço do universo. E com essa energia, você pode manifestar o que você desejar nesse plano aqui. Não é difícil, pessoal, é mais fácil do que a gente pensa. E se você for ver, se você arregaçar as mangas e começar a trabalhar, e quando você chegar lá, você vai ver, ah, realmente não foi tão difícil, era só eu me dedicar mesmo. Mas essa dedicação, não espere vir uma energia do nada para poder fazer as coisas, você simplesmente vai ter que decidir fazer. É decisão.